Pessoal, vamos falar do caso do Djokovic, que chegou, infelizmente, a um resultado que não era o que a gente esperava, mas foi um resultado positivo. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Bolsa Traub, LG Brandon e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem foi a última audiência lá na Justiça da Austrália. A gente lembra que era a última expectativa que ele tinha, a última chance que ele tinha nessa história. E eu falei no meu vídeo que, infelizmente, eu achava que ele tinha poucas chances de conseguir sair vitorioso nessa empreitada. E, de fato, isso acabou acontecendo. A Justiça entendeu que o motivo apresentado pelo governo australiano para cancelar o visto dele era razoável, estava dentro da autoridade do ministro do interior. Então, ele teve o visto cancelado, foi deportado. Além disso, ele tem agora outras punições, do tipo, ele não pode ir para a Austrália por um período de tempo. Se não me engano, são três anos. Tem todo um processo agora em torno disso daí. Mas, no final das contas, isso não deixou de ser uma vitória. Porque derrota mesmo seria se, por exemplo, ele chegasse em um acordo que ele resolvesse se vacinar para baixar a cabeça para esse pessoal maluco da Austrália. Ficou claro para todo mundo que o governo australiano há muito tempo já deixou de ser um país liberal, já está mais próximo ali de China, Coreia do Norte e coisas similares recentemente. Infelizmente, infelizmente, a verdade é essa. O nível de autoritarismo lá é absurdo. A gente fez várias notícias aqui. A gente não fala muito abertamente porque o YouTube é sempre arriscado, mas o campo de concentração que eles abriram lá em Howard Springs, a gente falou vários vídeos sobre isso lá no nosso canal alternativo, o Opinion Free Market. Então, é esperado que numa sociedade doente como é a sociedade australiana, o pessoal que realmente caiu de cabeça na psicose de formação em massa acabe tendo esse tipo de comportamento. Como eu expliquei para vocês, visto, é um negócio precário mesmo. É uma coisa que não faz sentido nenhum. O governo te dá essa licença para você visitar o país, como se alguém precisasse te autorizar isso. Você está no país, você está na propriedade de alguém que te aceita lá. O governo não deveria ter esse poder todo de dar ou negar visto para as pessoas. A propriedade privada, sim, dentro da sua propriedade, só entra quem você aceita quem entra. Mas, no país, o país não é dono da terra, ele não é dono daquele território. Ele se impõe naquele território, mas ele não é dono legítimo. Então, ou seja, se a pessoa na propriedade de quem você está aceita você lá, não tem nada que o governo falar quanto a isso. Mas, enfim, a gente sabia que essa história era uma história complicada. Ele foi um grande tenista, se mostrou realmente um número um, um cara que é um ídolo para muitos e muitos anos. Ah, pode ter outro tenista agora que vai lá, o Nadal, que baixou cabeça e tomou a vacina e vai jogar e coisa e tal, vai ganhar alguma coisa. Isso não importa mais. A grande vitória desse aberto da Austrália foi do Djokovic. Realmente, parabéns a ele, fez um bem para a humanidade como um todo ao expor esse autoritarismo da Austrália, do pessoal da imigração. Enfim, eu não tenho dúvida nenhuma, como eu disse para vocês, nesse momento em que tem muita gente com medo da doença ainda, é difícil para as pessoas aceitarem esse tipo de coisa. Ainda está uma polarização muito grande, tem muita gente encastelada no medo. Mas pode ter certeza, vai passar uns dois, três anos e as pessoas vão olhar para trás e vão ver o quão ridículo foi esse tipo de comportamento. Enfim, não foi só ele, teve também uma tenista que é a 70ª alguma coisa do mundo, que também estava na mesma situação. Igual a ele, ela não se vacinou. O estado de Vitória, o estado australiano, deu uma licença para ele, para ela também, falou, olha só, pode vir, tudo bem, a gente vai deixar você participar do aberto da Austrália, está aqui a licença e coisa e tal, tudo certinho. Da mesma forma, ela foi para lá, chegou lá, ah, não, não pode, não sei o que lá, porque pelos pandemínios tiraram, arrancaram as calcinhas pela cabeça, como se isso fizesse alguma diferença, nem ela, nem o Djokovic estavam contaminados, se eles estivessem contaminados com o vírus era uma coisa. Mas não, estavam, estava, exame negativo, não teve nada de errado, né? Então, no final das contas, o que aconteceu foi exatamente isso. mostrou o quanto esses pandemínios estão doentes, cara. Psicose de formação em massa é uma doença, esse pessoal está passando mal da cabeça. Precisa ver, quem tiver curiosidade, vai lá no AFM, no meu site de vídeos alternativos, eu falo sobre o professor americano que despirocou completamente nessa história aí. É isso daí, não é o resultado que a gente esperava, mas foi o melhor dos resultados dadas a situação, né? Eu tenho certeza que esses pandemínios, daqui a alguns anos, vão se arrepender disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Obrigado.